As mãos de Jesus, voarei, voarei E no segundo com Ele estarei Glorificado no corpo de glória Entrarei na presença do Altíssimo Cantarei, cantarei Um novo hino de risa e vitória E convidado para a festa das bondas E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem e deu a ele a fé A esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis E num esforço supremo para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer A esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis A esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis E num é de Deus A esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis Espaldas se reencontrar nos momentos mais difícei Emzo A esperança para se reencontrar nos momentos mais difícei Nosroaties feirem Os momentos mais difíceis Os momentos mais difíceis E num é de Deus Os momentos mais difíceis Está você deixando a sua mente encontrar um caminho? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Irmã Marina, canta em momentos do Tabernáculo da Fé, amor com amor cristão. Irmã Marina, canta em momentos do Tabernáculo da Fé, amor com amor cristão. Dá-me olhar que com amor olhavas, saber, entender, perdoar, esquecer, deixar sobre o altar meu velho eu. Agir conforme teu querer Olhar com compaixão Perdoar com coração Amar com amor cristão Não julgar a quem Deus escolheu Mostrar ao que chora Que tem solução Amar com amor Amar com amor cristão Amar com amor cristão Dá-me a humildade Que há tantos demonstrou A simplicidade que há muitos ensinou Ter no coração obediência, devoção Entender que sem Deus eu nada sou Coloco-me ao seu dispor Olhar com compaixão Perdoar com coração Não julgar a quem Deus escolheu Mostrar ao que chora Que tem solução Amar com o amor cristão Amar com o amor Amar com o amor cristão Está você deixando a sua mente encontrar um caminho? Amar com o amor Fique longe daquela coluna de fogo Que lição aprendemos aqui? Vem Todos querendo ser um Moisés E todos Querendo ser um Josué Uns querendo ser Moisés Outros querendo ser Josué Vamos para a pergunta Do profeta Que é o destaque Desta programação O desvelar de Deus Está você Deixando a sua mente Encontrar um caminho? Aqueles homens Embora Sendo israelitas E tendo visto tantos milagres Reconhecendo Deus podia falar com Moisés No lugar deles Eles não queriam morrer E na verdade E acabaram morrendo Se tão somente Permanecessem No temor De antes Eles não teriam morrido E aquela gente Da congregação deles Também não teria Sucumbido Porque afinal de contas Isso tem que ficar Bem gravado Bem salientado Não foram somente Os três Que morreram Coré Abirão E Datã Foram Mais de Dois milhões De pessoas Que morreram Por consequência Do mesmo espírito Que atuou Neles Não morreram De uma vez só Mas Acabaram Morrendo E não Entrando Na terra Prometida Eles não haviam Encontrado O caminho Certo Para a sua Mente A mente Deles Havia perdido O bom Senso O posicionamento Correto De quem Pertence a um povo Liderado Por um profeta De Deus Não é outra coisa Que tenha acontecido Por isso Temos Dezenas E dezenas De ismos Uns Com Interpretações Absurdas Longe Trinta Quarenta Por cento Da mensagem Apenas Mas tem Outros Que tem Até Noventa e nove Por cento Principalmente Estes Que exploram A terceira Puxada E que estão Fazendo O que o profeta Diz para não fazer Tentando Ser Moisés Tentando Ser Josué Tentando Entrar Na nuvem Entrar Na nuvem Não quer dizer Apenas Subir Lá E entrar Nela Fisicamente Entrar Na doutrina Da nuvem Agora Percebam Eles Não vão De maneira Alguma Retroceder E vocês Que o Seguem Fiquem Sabendo Estarão Perdidos Com eles Agora Isso aí É a Bíblia É bom É bom que Admitamos Assim Eu posso Até não Ir Eu posso Não ir Por Questões Pessoais Pessoais Mas Não Por Questões Doutrinárias Não Por Tentar Ser Aquilo Que Não Sou E Que Não Devo Ser O que o Profeta Está Aconselhando É Isto Não Tente Entrar Nesta Coluna De Fogo Nesta Nuvem Porque Vai Perecer Isto Foi E é Exclusivamente Para o Profeta De Deus Deixa Sua Mente Encontrar O Caminho Certo Porque Caso Contrário Estará Completamente Desvariado Quando Deus Apareceu A Moisés Isto Foi Em Uma Coluna De Fogo Veja Que Aquilo Não Era Para O Povo O Povo Era Apenas Beneficiário Da Nuvem Luz De Noite Sombra De Dia Mas Na Hora De Tratar Com Povo Deus Tratava Era Com Moisés Era Através De Moisés E E o Profeta Mostra Esta Grande Mensagem Desvelar De Deus Que Moisés Quando Deus Lhe Apareceu Isto Foi Uma Coluna De Fogo A Sarsa Ardente E Moisés Fez Uma Coisa Veja Só Como Foi A Chamada De Moisés O Profeta Diz Na Mensagem Assim Como Fui Com Moisés Serei Contigo Ele Disse Ninguém Deve Tentar Pregar Esta Mensagem Esta Palavra A Não Ser Que Seja Chamado Tem Uma Chamada Como A De Moisés Em Plena Convicção Que Termina Este Se Portando Como Josué Josué Não Estava Lá Deus Não Apareceu Para Ele No Deserto Para Fazer Uma Chamada Josué Já Estava Chamado Lá Dentro Do Egito Ele Era Chamado Por Eleição Por Convicção Por Predestinação Ele Calebe Então Deus Não Teve Nenhum Trabalho Específico A Não Ser Isto Que Você Encontra Em Josué Capítulo Primeiro De 1 A 9 Então Quando Ele Chamou Moisés Para O Ministério Ele O Fez Através De Manifestações Visíveis E Tangíveis Veja Olha só E Moisés Veio E Disse As Pessoas A Respeito Do Assunto Elas Não Podiam Crer Naquilo De Modo Algum Mesmo Mesmo Ele Fazendo Os Milagres E Coisas Mas Desta Vez Ele Deus Visivelmente E De Uma Maneira Científica Apareceu E Vindicou O Ministério De Moisés Sendo Mesmo Deus Que Falou Com Ele Porque Havia Aparecido Na Forma De Uma Coluna De Fogo E Deixou O Monte Em Fogo E Deus Veio A Moisés Em Uma Sarça Falou Com Ele Coré Abirão Datã Não Estavam Lá Naquela Chamada Direta De Deus Feliz Bem-aventurado É Aquele Que Discerne Um Ministério Chamado Diretamente Por Deus Deus Apareceu Primeiro Para Moisés E Massar Sardente Estou Me Prendendo Na Mensagem O Desvelar De Deus Lá Perante As Pessoas Deus Velado Outra Vez Vindicou A Moisés Através Do Velando A Si Mesmo Com O Mesmo Fogo A Mesma Coluna De Fogo Então Eles Podiam Somente Ouvir A Palavra De Deus Através De Moisés Não Tinha Outro Se Você Compreendeu Isto Você Estará Seguro Sempre A Palavra Eles Ouviram A Sua Voz E Por Isso Conseguiram O Êxito Êxito De Estarem No Êxodo Porque Até Ali Todos Eles Foram Liderados Por Moisés Depois É que Apareceram Os Tais Para Dizerem Não É Só Você Moisés A Bíblia Se Repete Não Se Esqueça Disso Então Isso Nos Prende De Tal Forma Porque O Nosso Espírito Compreende O Que Deus Está Falando Moisés Era Para Eles A Palavra Viva E Por Que Tiveram De Perecer De Morrerem Sem Chegarem Lá Na Terra Prometida Qual Foi a Decepção Que Eles Tiveram Enquanto Obedeciam A Moisés Nenhuma Mesmo Com O Mar Diante Deles A Coisa Abriu O Caminho Abriu Deus Havia Provado Tanto Aquela Palavra Através Do Seu Homem Moisés Deus Deus Seu Moisés ser empreendida, vivida através de mente humana, estratégia humana, armas humanas. Não. Isto é uma jornada sobrenatural. A coisa é pesada. Tem que sair do jugo de faraó, tem que sair dos sistemas religiosos. Chamados cristãos. Tem que sair. Foi o que eles fizeram. E fizeram muito bem. Muitos corriam bem, mas agora longe estão, diz o poeta. Moisés desceu depois de ouvir com tamanha convicção. Sou o que sou. Moisés desceu e, por vezes, ele tinha que portar-se como humano. É, talvez vocês não creiam nisto. Mas Deus apareceu para mim em uma coluna de fogo e ele me disse estas coisas. Se aquilo fosse fotografado, logo os mistificadores estariam fazendo o que estão fazendo com essa foto da coluna de fogo, com a nuvem. Aquilo lá foi para o profeta. Essa nuvem foi vindicação para o profeta de Deus, comissionando ele a voltar para o leste e abrir os selos. Mas os que querem ser Moisés, querem ser Josué, cometem a mesma loucura de Coré, Abirão e Datã. Moisés desceu e disse, talvez vocês não creiam. Mas, isto é assim, diz o Senhor. O Irmão Brana recebeu a visita desses sete anjos que formaram a nuvem. Aquela nuvem fotografada nos Estados Unidos, que saiu na revista Life, os sete anjos, até a ufania deles, dos mensageiros, comissionando-o a voltar para o leste e abrir os selos. Então, isso não é para mim. Não é para... Aquilo se cumpriu no profeta. Nós somos beneficiários desta nuvem. Como todo Israel foi beneficiário da nuvem. E olha que ela saiu de cena. Hã? Eles atravessaram o Jordão sob nuvem? Não. A nuvem foi para Moisés. Agora era a arca falando do coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Eu sei que o eleito rejubila, se satisfaz, se encontra. Tem sua mente no caminho certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando ruge o temporal, quando nos secar o mal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer. Vem, Cristo confiar, nunca, 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 duvidar. Quando adorou a aflição, vem durmar o coração, e deverás confiar, a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer. Em Cristo confiar, nunca, 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 duvidar. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir. E pesar a minha cruz, crer somente, diz Jesus. O segredo do viver, o segredo do vencer. Em Cristo confiar, nunca, 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 duvidar. Que nas trevas, que na luz, sempre perto está Jesus. Perto e pronto pra salvar, quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer. Em Cristo confiar, nunca, 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 duvidar. Em Cristo confiar, nunca, nunca, duvidar. Em Cristo confiar, nunca, duvidar. Em Cristo confiar, nunca, duvidar. Em Cristo confiar, nunca, duvidar. Obrigado.